Estamos aqui no Parque Estadual Dois Irmãos, que muitos de vocês conhecem e que inclusive estão ansiosos para que ele volte a receber visitação do público. Vocês sabem que momentaneamente, para a segurança dos animais que aqui vivem, dos tratadores, a gente não está permitindo que você, inclusive para o seu cuidado, não esteja frequentando aqui para evitar aglomerações nesses tempos de pandemia. No entanto, o parque continua funcionando a pleno vapor. Estamos trabalhando no estudo de sustentabilidade e de viabilidade de novas atividades para atrair cada vez mais a atenção da população e daqueles que topam ser parceiros aqui no parque, viabilizando captação de recursos e também novos atrativos para que você seja cada vez mais bem recebido. Uma importante ação que estamos anunciando agora também é a definição do novo plano diretor do Parque Estadual Dois Irmãos. O parque tem um conselho gestor que envolve a Universidade Federal Rural de Pernambuco, associações ambientais, também o conselho de veterinária, entre outros, representando a população e as diretrizes que nós temos que dar para a organização e a execução do plano de manejo da nossa unidade de conservação. Por isso a importância desse plano diretor, que agora reorienta a atividade do parque com foco nas espécies da nossa região, mais especificamente, caatinga e mata atlântica. Essas espécies, então, que são endêmicas aqui da nossa região. Esse ambiente do Parque Estadual Dois Irmãos, ele ficará mais amigável exatamente para essas espécies. Por quê? Porque a atividade do parque, ela envolve educação ambiental, ela envolve conservação de espécies. Muitas das espécies que estão aqui hoje são ameaçadas de extinção. Nós atuamos também em conjunto com a agência ambiental, que é responsável pelos CETAS, o Centro de Triagem de Animais aqui no estado de Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, mais de 13 mil animais por ano passam pelos CETAS. Eles são tratados, passam por quarentena, recebem cuidados veterinários e eles retornam para a natureza quando estão em condições. E é por isso que estamos aqui apresentando para vocês o novo plano diretor do Parque Dois Irmãos. Focando sempre nessas que são as missões das unidades de conservação no estado de Pernambuco. A preservação das nossas espécies, a educação ambiental e a apropriação da população dessas unidades de conservação que são um patrimônio natural e sempre assumidas como uma grande responsabilidade pelo estado de Pernambuco. 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 Pernambuco.